Hoje eu vou fazer um teste insano, você é a primeira pessoa do mundo a ligar o Mega Drive 1 Mini no Mega Drive 2 Você não entendeu nada e eu também não expliquei direito, cadeira vem comigo aqui ó, mostra pros borracha que tá emocionado Esse aqui é o meu Mega Drive 2 que eu ganhei de presente da Game Tech Zone, vou deixar o card na tela pra vocês irem acompanharem E eu vou ligar o Mega Drive 1 Mini, que ele só tem entrada HDMI no Mega Drive 2 Mini, será que ele vai funcionar? Com licença não, o que tá acontecendo aqui? Bom, eu queria mandar um salve aqui ó, pro meu amigo Enio, salve Enio! O Enio que presenteou a gente aqui com esse Mega 1, tá? E pra quem não sabe, essa daqui é uma edição especial comemorativa do Mega Drive, cadeira ó, vem comigo aqui ó Cadeira tão macia, tão preparada, tão soldada Ah, que demais! Cadeira tá, hoje tem cadeira, hoje você não escapa Hoje tem um Meguinho ali Hoje tem um Mega Drive Mini aqui, deixa eu ver como é que abre aqui o rolê Bom, vou tentar adiantar ser o mais rápido possível, tá? Já tem review no canal do colecionador, quem quiser acompanhar, Mega Drive 1 Mini oficial da SEGA Clica no card aí pra você assistir depois, tá? Então eu vou pegar ele aqui, vou tirar aqui ó, o que tem dentro da caixa? Tem o cabo HDMI também, vou tirar o cabo HDMI pra adiantar nesse rolê Colecionador, o que você vai fazer? Eu vou ligar ele, tá? Então aqui é uma operação diferenciada no rolê Se vai dar certo, eu não sei Porque qual que é a ideia? É eu usar a imagem, essa imagem HDMI E eu mandar pra essa telinha LCD Só que essa telinha LCD, ela tá sendo alimentada pelo Mega Drive 2 Então pela força do meu Mega, eu vou ligar o Mega 1 na telinha LCD Como que você vai colocar o cabo HDMI aqui, colecionador? Graças a minha fantástica habilidade Eu tenho aqui um adaptador aqui que converte HDMI para cabo AV E como que você tá fazendo isso? Esse cabo ele é alimentado e eu tô usando Filma ali, cadeira, a porta ali Tem uma extensão ali ó Tem uma extensão de 8 metros Que eu tô trazendo essa energia de lá de baixo Pra ligar, pra fazer essa operação Se vai dar certo, eu não sei Eu sei que agora é uma hora muito importante pra você deixar seu like Se inscrever no canal e até compartilhar É ou não é, cadeira? Sim, isso ajuda muito o canal O que você acha, cadeira? Você acha que vai dar certo essa experiência? Pelos meus cálculos e nenhuma experiência, eu não sei Cadeira tão macia, tão preparada, tão soldada Ah, que demais Que demais Então, tá aqui, colecionador E agora? Agora nós vamos tirar aqui Vamos desligar o Mega E agora? Vamos colocar a nossa vida em perigo? Vamos colocar a vida em perigo Agora é a hora de pipocar tudo, cadeira Ó, nós tira aqui Pode filmar mais de perto, cadeira Não, 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 vai que explode Não, vai explodir não, confia Faz o U Ó, a gente liga aqui a imagem, certo? Agora a gente liga aqui Agora nós pode colocar o... Vamos colocar o vermelhinho O branco ele vai ficar pra fora Que gambiarra da peste o colecionador E agora? Tem que fazer o que? Tem que ligar o Mega na fonte, né? Ligar... Cadê a fonte do Mega? Ligar... Calma, tem que estar aqui Ah, rapaz, ó Ah, esse aqui também ele usa Um cabo de... USB? Não, ele usa um cabo de... Daquele de tomada de celular Cadê? Cadê? Filma aqui um minutinho Fede pros borrachas Se inscreverem no nosso canal Mostra a coleção que eu vou pegar esse cabo rapidinho Não tem pra seguir isso, né? Oi, pessoal Enquanto o Diego foi buscar o cabo Eu tô aqui mostrando pra vocês o Mega Drive 2 O Mega Drive Mini E o Diego vai fazer um experimento E tentar ligar o Mini na telinha E ele já voltou Já voltei, já É rápido É jogo rápido Aqui, ó Esse adaptador com o Mega Drive Mini Ele não vem Então a gente liga esse aqui Certo? Agora a gente vai ligar Cansado Que demais Que demais, hein? Agora a gente liga ele aqui, ó A gente vai ligar ele aqui Ligamos ele aqui E agora a gente pega esse aqui E vai ligar na fonte aqui embaixo Ó, Cadê? Mostra a fonte aqui, ó Tudo ligado aqui, ó Mano Aqui é profissionalismo ao vivo Deixa eu ver, ó Tá desligado o Mega Então, Cadê? Oi Pelos poderes concedidos a mim Trabalho gravar esses vídeos, né? Eu vou ligar Vamos ver Se o Mega Drive 1 Mini Ele vai aparecer No Mega Drive 2 oficial Em 3 3 2 1 Ué Acondicionado? Não Tá ligado? Tá ligado Fonte ligada Fonte ligada Mega ligado Cabo HDMI, ok Ligado na fonte, ok Ah, aqui essa caixinha Essa caixinha tá em 1080p Vamos diminuir Desliga Muda a coisa da caixinha Vamos lá Ah, rapaz Não foi Vamos mudar de novo Ué, não ligou o Mega O Mega não ligou agora a cadeira Ai meu Deus Ai Deus dela Aqui foi Confia Foi O Mega tá ligado E não funcionou Vamos tirar aqui Desliga Eu desliguei O Mega tá ligado Cadê? Filma isso Cadê? Você desligou? Tá aqui Ah, desligou agora Desligou agora Desligou? Energia estática É isso que foi? É Deve ser Bom Não funcionou Mas o cabo tá ligado Vamos ver aqui Cabo ligado Aqui na imagem certa Aqui ó Tá no amarelo É um teste insano Né? Eu sabia que a minha vida Ia estar em perigo Mas pediram pra mim ligar E a imagem Ela tinha que vir Não sei o porquê Eu liguei na Na opção certa Mas deveria Ah, cadeira Já sei porque que não ligou Por que que não ligou? Porque o Mega 2 Tá desligado, cadeira Ô Ô, jão Né, cadeira Confia, né? Então desliga aqui O Mega Drive 1 Mega Drive 1 desligado Agora liga a telinha Confia Quem tá junto comigo Põe no comentário Final Vamos lá Vamos ver se liga agora cadeira Em 3, 2, 1 Ué Tem um pontinho vermelho na tela Algo de errado não tá dando certo Cadeira Liga e desliga Telinha ligada ok, mega ligado ok Fonte cabo HDMI HDMI pra cá, vou trocar essa parte aqui Tem uma entrada aqui de imagem Desliga Muda, mudei, liga Vamos, vai confia Confia cadeira Nada ainda Não, isso não pode acontecer na minha vida não Desliga, muda a fonte Ligado, revisão Vai, funcionando, tem que funcionar pai, confia Cadeira, quantos minutos de vídeo 7 7, e não foi ainda Não, não, não Colecionador, tá dando certo Algo errado não está certo O cabo tá certinho O cabo tá certinho Vou ligar o cabo Mexendo no cabo Mexendo no cabo novamente Vou até trocar de cabo aqui Mas eu acho que esse aqui tava na entrada certa Né, ó, tá vendo Não vai acontecer nada aqui O certo é aqui mesmo Certo E aí não foi Né, o Meguinha A imagem dele não apareceu Né, infelizmente A conversão de AV Para HDMI De HDMI Para AV Deu errado Eu não sei se é alimentação Porque é um cabo de 8 metros, né Mas tá tudo certinho Conectado Eu vou até desligar aqui Desligar aqui Agora eu Desligo, ó Agora eu ligo Tudo certinho Ligamos E não apareceu Absolutamente nada Colecionador Mas e se você trocar esse rolê Será que não é o negócio não Porque eu acredito, ó Tirando aqui, ó Eu vou colocar aqui o Mega Que já tá ligado Já vai aparecer o Yu Hakusho Apareceu, Cadeira? Apareceu Tá vendo, ó Olha o áudio Então aqui tá funcionando Só que Esse Meguinha aqui, Cadeira Ele acabou que não funcionou Foi um teste que falhou Mas A gente pelo menos tentou, né Cadeira? Acontece Mas eu vou descobrir o problema E eu vou trazer esse console funcionando Porque é pra ele funcionar Apesar dele ser HDMI Ele não tem entrada P2 Esse era um Meguinha Que deveria ter uma entrada P2 Para funcionar Mas Valeu pelo teste E aí Gostou? Acha que eu fiz loucura? Põe a sua opinião no comentário Se você assistiu esse vídeo Até o final Põe a palavra-chave Mini No comentário Que eu vou deixar um like Com o coraçãozinho Cadeira Tchau, tchau, cadeira Tchau, tchau Uhul Uhul Uuuu Mua Amém.